E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô com o microfone aqui, penduradinho, geralmente eu deixo ele na mesa, mas é porque hoje eu vou gravar com o celular, então eu tô testando coisas novas, né, gente? Tô inovando, né? É assim que funciona. Enfim, hoje a gente vai começar mais um vlog de leitura lendo livros hypados do momento e já tem alguns livros aqui nessa playlist, eu vou deixar ela no card aqui em cima pra vocês. Hoje a gente vai começar a ler Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, até porque ele ficou muito famoso no BookTok. É um relacionamento de mentira, pelo que eu já vi, então eu tô bem animada, quero conhecer logo essa história, sei que ela vai ser bem facinha, bem leve de ler, então já tô me sentindo bem melhor, até porque tô lendo umas coisas muito pesadas nesses últimos tempos. Quero avisar vocês que saiu um vídeo de renegados aqui, tem outros vlogs de leitura de é assim que acaba, de você ligou para o Sam, enfim, a hipótese do amor. Tem outros vlogs de leitura aqui, então aproveita, eu vou deixar eles na descrição pra vocês assistirem. Já rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal, já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra não perder outros vídeos como esse. Já vai deixando aqui nos comentários também outros livros hypados agora do momento, pra que eles venham aqui pra esse novo quadro aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais e quiser acompanhar as minhas rotinas, as minhas leituras, é só você me seguir, elas estão aparecendo aqui na tela e também na descrição pra vocês. Quero avisar também que em breve vai ter vídeo sobre Para o Lobo, que é um lançamento da editora Suma, da Hannah Whiting. É um livro muito legal, de fantasia, então se você já gosta de fantasia, se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo sobre esse livro aqui. Eu vou contar tudo pra vocês, sem spoilers e com spoilers também. Então aproveita pra se inscrever pra não perder, tá bom, gente? Gente, tem muita coisa vindo aí. Eu recebi alguns lançamentos, inclusive... Ai, tô muito emocionada, vou contar pra vocês. Eu vou contar porque eu tô muito emocionada. Preparados? O que que aconteceu? Recebi alguns da editora Suma, que ok, era da minha parceria, né, com a Companhia das Letras. Enfim, tô mega feliz com isso também. E recentemente eu recebi alguns e-mails. Ai, tô muito emocionada por isso. Gente, olha, eu vou falar mesmo, tá? Porque a gente tem que comemorar, né? As nossas conquistas, os nossos degraus. Eu não sei se é degraus, enfim. A gente tem que ficar feliz pelas nossas conquistas. Não é mesmo, Henrique? É mesmo, né? Bom, a editora Darkside me mandou um livro incrível. Vou pegar pra vocês verem. Vocês querem ver? Eu vou pegar. Só um minutinho. Eles me mandaram O Reino das Bruxas, que é um livro de fantasia, o primeiro volume. Ele é tão lindo por dentro. E eu fiquei tão feliz, porque a Darkside é uma editora incrível. Com edições incríveis. E já aviso vocês que eu vou receber outro livro deles. Que é uma edição de um livro super famoso, que se chama Orgulho e Preconceito. Assim que chegar, eu vou mostrar no Instagram. Então já me segue no Instagram pra não perder. Porque eu sempre mostro os recebidos lá em primeira mão. Depois eu faço um book haul aqui. Mas olha, ele é tão lindo. Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou receber um outro lançamento de fantasia. Que eu vou fazer vídeo aqui pro canal. Que esse, eu tô assim, enlouquecida, gente. É de fantasia, de mitologia grega. E assim que chegar aqui, eu vou mostrar no Instagram. Portanto, já me segue lá no Instagram. E eu vou fazer vídeo aqui pro canal. Ai, eu tô muito animada. Enfim, gente. Vamos pra leitura, né? De uma farsa de amor na Espanha. Vamos pra leitura aqui. Vai ser super legal. Eu volto com updates pra vocês. E é isso. Bora pro vlog de leitura. Oi, pessoal. Vim aqui pra mais updates. Minha mãe tá aqui do lado, né, mãe? Cadê? Tá doentinha, tadinha. Dá um oi pro pessoal lá. Oi, pessoal. Obrigada. Ela tá doentinha. Mas Deus que já vai melhorar, né, mãe? Ai, ninguém merece. Eu vi chá de... Chá de cebola. Não, eu fiz oi de beterraba. Chá de beterraba. Agora eu fiz cebola. Só falta tomar chá de... Olha a tosse. Para de rir. Pelo amor de Deus. Eu vim dar updates do livro. Tô na página 90. Tô indo pro capítulo 6. E assim, vou ser sincera com vocês, tá? Eu gosto da ideia. Acho que o livro vai melhorar. Mas tô achando muito gato e rato forçado, sabe? Tipo, já sei que é um Animist Lovers. Então, basicamente, já sei que eles vão se bicar o tempo inteiro. Então, eu não achei que ia ser um Animist Lovers tão forçado. Eu acho que essa coisa da implicância deles tá tanta... A gente entende... Ok, sabe? Tipo, um Animist Lovers, a gente entende que eles se odeiam. Mas eu acho que essa coisa verbal tem uma linha tênue nesse Animist Lovers entre ser uma coisa realmente gato e rato e ser uma coisa meio que infantil e chata, sabe? Eu acho que tem essa linha tênue pra virar um ou outro. E nesse momento, essa coisa tá ficando muito mais imatura, infantil pra mim do que um Animist Lovers legal com, tipo, tensão sexual, sabe? Não tá tendo isso. Então, eu tô meio assim, tentando levar pra poder continuar lendo. Até porque eu acho que isso vem muito mais da Catalina do que dele. E isso torna ela muito imatura. E isso, sei lá, eu queria ver uma personagem muito mais madura, sabe? Uma mulher mesmo, sabe? Não com essa ideia dessas bicadas chatas. Então, sei lá. Mas assim, eu acredito que isso vai melhorar ao longo do livro. Até porque todo mundo ama esse livro. Todo mundo fala que é muito bom. Quero ver os hot, como é que vai ser, inclusive. No começo tá um pouco chato isso. Tá um pouco assim... Cara, para de ficar implicando com ele. Aceita a carona dele. Aceita não sei o quê. Tipo, não é tão ruim assim, não é? Ai, enfim. Tô achando uma coisa meio inconsistente, assim, nesse começo. Tá só a briga por brigar, sabe? Mas enfim, vamos ver no que vai dar. Espero que agora comece a amolecer mais as coisas. Sempre que eu falo alguma coisa que tá me incomodando no livro, quando passa um capítulo, a coisa começa a mudar. É muito bizarro, não sei o que eu compreendo. Mas enfim, volto com mais updates. Depois eu sei que ela vai ter que levar um namorado pro casamento. Que ela inventou que tinha um namorado e tudo mais. Até porque o ex dela vai estar lá. E ele tá noivo. Só em coisa de livro que acontece isso, né? Eu fiquei pensando. Vocês acham que na vida real a gente ia fazer isso, mãe? A menina morava na Espanha. E aí ela foi morar pros Estados Unidos. Porque ela terminou um namoro muito longo. E aí foi pros Estados Unidos. Ficou desolada, não sei o quê. Faz seis anos já. E ela não tem namorado ainda. Não arranjou namorado. Só que a irmã dela vai casar lá na Espanha. E ela descobriu que o ex-namorado dela tá noivo. E ele vai nesse casamento da irmã dela. E aí ela inventou que ela tem namorado pra família. Falou assim, eu tenho namorado, eu vou levar alguém. Só que ela não tem namorado. Ela inventou na cabeça dela que ela tem namorado. Você acha que a gente faria isso na vida real? Não, não. Eu ia ficar bem nervosa por vir no casamento. Eu ia perder de abrir filme. A gente não faz isso na vida real. Você acha? Ah, eu vou levar... Vou fingir que tem um... É só em filme. Só em filme e livro que isso acontece. E a gente fica babando, né? Porque a gente é trouxa. Mas enfim. Vou continuar lendo e volto com o update. Vim aqui pra dar updates da história. Eu li mais um pouquinho. E cara, eu acabei de passar pela cena do leilão. E que... Olha, tipo assim. Agora... Foi o que eu falei. É só eu reclamar de alguma coisa do livro. Que parece que as coisas dão uma mudada. Então, eu tô curtindo bastante agora. Até porque ele tá se abrindo mais. Ela tá entendendo os sinais um pouco melhor também. Tipo, se questionando um pouco. Ah, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? Mas ainda tem aquela tensão de tipo... Não, eu devo tá louca. Ele não fez isso. Não sei o que. Então, tem essa coisa de desencontro de informações. Mas logicamente, porque cada um tá com medo do outro. Não gostar do outro e tudo mais. Mas enfim. Ela já começou a sentir uma coisa a mais por ele. Essa coisa, essa cena descritiva dele de smoking pra mim. Olha, vou ser muito sincera. Eu consegui muito. É um dos personagens que eu mais consegui imaginar como ele é. Cara, olha... Deus me abençoe com um livro desse. Deus me abençoe. Sabe? Por uma coisa dessas acontecendo na minha vida. Olha, eu só sei que eu fiquei completamente apaixonada pela descrição. E teve uma cena em específico que eu fiquei muitíssimo apaixonada. Muitíssimo apaixonada por ele. Que foi nessa cena do leilão. Que ela falou que... Ai, essa troca de sorrisos entre eles durante... Durante o leilão, sabe? Eu me questionei. Me questionei na vida. Falei, por que eu dificulto tanto a minha vida? Gente, olha... Só um romance desse pra fazer a gente realmente falar... Putz, minha vida é um saco. Não tem nada de interessante na minha vida. Mentira, eu tô sendo ingrata, vai. Mas é que esses livros, eles aumentam tanto a nossa... Não é expectativa. Eles aumentam o nosso grau crítico. Esqueci como é que fala agora. Então, basicamente, quando a gente vai viver alguma coisa na vida real, nunca chega tão aos pés, né? Ai, eu tô pensando de emoção na minha vida, gente. Porque esse livro tá sendo a maior emoção que eu tô tendo nesses últimos tempos. Mas olha, gostei. E sabe uma coisa que eu gostei também? Que é uma coisa boba, obviamente, né? Que a gente lê e fala assim... Meu Deus, por que eles estão sendo bobos? Por que eles não falam um pro outro? Por que eles se gostem e tal? Mas é que eles estão começando a se gostar, né? Enfim, ele também não abre muito. Porque eu acho que ele já gosta dela muito antes de qualquer coisa. Mas eu gosto desse malzinho... Desse mal entendido que às vezes acontece, sabe? Eu acho que dá uma fagulha. Falei bonito agora. Dá uma sensação de... Sabe? De... Ai, meu Deus. Será que ele realmente fica a causa de mim? Não sei. Acho que não. Então eu vou ficar na minha. Ai, não sei. Eu acho que dá uma dinâmica pro rolê. Entendeu? Ai, o que que aconteceu nesse leilão? Eles estavam dançando. E ai, ele perguntou pra ela se ela queria que eles fossem só amigos, né? Tipo, teve todo um contexto, né? Eu tô falando aqui, se você não leu, provavelmente você vai achar... Ah, só falou isso? Não. Teve todo um contexto. E ele falou isso pra ela. E ela ficou tipo meio assim... Tipo, sim. Não. Não sei. Sabe? E ai, ele também ficou meio bravo. Não bravo. Ele ficou tipo meio chateado, decepcionado. Porque ele obviamente não quer ser só amigo dela. Só que ele tava esperando que ela tivesse consistência. Mas, ao mesmo tempo, ela tá super confusa. Porque ela até então odiava ele, entendeu? E ai, tipo, do nada ela começa a sentir os bagulhos estranhos. Não é do nada que ela simplesmente vai falar... Não, eu quero que ele de casa tenha filhos, entendeu? Eu entendo ela. Então, assim... Não sei. Porém... Tô animada. Ai. Gente, esse... Eu gosto de livro que instiga a gente, sabe? Que a gente fica tipo... Meu Deus, eles se gostam. Eu gosto de viver isso também, mas eu não vivo muito na vida real. Mas é muito bom ler isso. É muito bom. Ó, vou continuar lendo. Tô no capítulo 10 agora. Pretendo ler bastante, porque hoje é feriado. É isso. Oi. Comentem aqui embaixo qual é o próximo dos livros que vocês querem ler, tá? E também já tem a playlist de livros hypados, que eu vou deixar na descrição e também no card aqui em cima. E os livros pra vocês comprarem dessa playlist, eles estão aqui na descrição, tá bom? Aproveitem. Gente, cheguei numa das partes mais legais do livro. Não, mais legais não. É uma parte legal, que é quando chega o Daniel. E assim, uma coisa que eu tô gostando em relação a isso, é que a gente não sabe toda a história do término deles, assim... É... De primeira. Então, no momento que a gente conhece o Daniel, é o momento também que a gente descobre, tipo, como que surgiu esse romance. Que, na verdade, ele era professor de física dela e ela se apaixonou por ele. E aí, provavelmente, deve ter acabado muito mal, né? Porque a gente já sabe disso. Mas eu acho que tem muita coisa que ainda a gente não sabe. E que vai ser muito legal a gente descobrir mais pra frente. Porque provavelmente vai ser quando o Aeron... Aeron, não sei como é que fala. Ele vai descobrir também. Então, aí, eu acho que vai ser alguma cena, tipo, muito introspectiva e profunda entre eles. E eu tô muito afim de ver essa cena. Mas, eu gostei muito já que agora a rixa entre eles tá muito mais tensão sexual. Muito mais essa coisa de provocar do que as brigas do começo do livro, né? Então, isso já me satisfez muito mais. Eu tô gostando muito mais, também, da relação entre eles. Eu acho que eu gosto mais desse protagonista, também. Ele já é muito apaixonado por ela. E ela também, acho que ela é um pouco mais madura em alguns pontos, sabe? Do que por... É porque eu tô comparando um pouco com a hipótese do amor, sabe? E depois eu vi um pessoal falando que a protagonista da hipótese do amor é um pouco imatura. Que é a Olive, né? E depois eu fiquei pensando, ela tem um pouco de imaturidade mesmo. Que era uma coisa que tinha me incomodado. Tipo, não parecia que ela tinha a idade que ela tinha, sabe? Parece que ela era bem mais nova. Mas, é uma característica dela, sabe? Eu gosto muito mais aqui desse livro, de uma farsa de amor na Espanha. Muito mais da relação entre os protagonistas. Muito mais da temática de ela trabalhar em uma empresa super incrível em Nova York. Acho que tem toda essa pegada que eu amo, inclusive. Enfim, cheguei nessa parte. Cheguei na parte que ela descreve ele, tipo, tirando a camisa, né? Na frente de todo mundo, cara. Sensacional. Sensacional essa rixa dele com o Daniel. E eu acho que agora ele começou a entender um pouco melhor como que esse Daniel é. E a gente também, né? Porque até então, a gente achava no começo, pelo menos eu achava, que ela tava inventando tudo isso de um namorado e tudo mais. Por claramente uma necessidade de não parecer sozinha, encalhada. Das pessoas não ficarem com pena dela. Mas, além disso, é por conta dessa personalidade do Daniel que parece ser muito... Me vem na cabeça, sabe o quê? Sabe, Red? É Red o nome? Acho que não, né? A música da Taylor Swift que ela fez, um curta que tem a Sad Sin, que o Dylan O'Brien, sabe? Me lembra muito essa história. E esse cara, o Daniel, me lembra muito o Dylan O'Brien na história toda. Todo mundo, inclusive, acho que a Maria Luisa sempre fala que é o Jake Galalau. Era o namorado dela na época, mas, enfim... E me lembra muito essa ideia de ele ser muito mais velho. Ele tá, tipo, em quarentão, basicamente. Ele era muito mais velho que ela. E ele quer dar uma de superior, sabe? Quer dar uma de, tipo, ai, ela tá sentindo muito a minha falta, não sei o quê. Babaca. Claro, babaca. Então, eu gostei do Aaron tá lá e, tipo, fazer essas coisas e entender qual é a vibe desse cara pra poder macetar ele, né? Porque a gente sabe que ele vai fazer isso em algum momento. Então, assim, o livro pra mim já melhorou muito do comecinho que tava empacando, um pouco pra mim. Então, eu tô bem animada pra saber o que vai acontecer agora nos próximos capítulos. Acho que reserva boas, bons plots, boas cenas. E uma coisa que eu tô gostando bastante também são os diálogos. O livro tem uma parte cômica muito legal, que eu acho que combina muito com essa vibe de comédia romântica. Mas esse, em especial, eu acho muito inteligente em algumas partes e tudo mais. Então, assim, tô curtindo muito. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tô ansiosa pra ver esse casamento. E, assim, na verdade, eu não sei o que esperar agora, porque, basicamente, a gente já sabe que já teve o encontro deles com o ex dela. Então, isso já se concretizou. A noiva do ex nem foi. Então, assim, era uma das coisas pra se concretizarem. Eu acho que ainda tem quando eles voltarem, né? Como é que vai ser a relação deles, né? Ele assumindo como chefe. E também o Open Day, né? Que é o evento lá da empresa que ela tá organizando. Então, acho que tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas é isso. Tô ansiosa pra ver o final desse livro. Eu acho que... Gente, já quero que vire um filme. Não sei se vai virar, inclusive, né? Enfim, acho que funcionaria muito como um filme. Eu vejo as cenas na minha cabeça. Tô animada. Espero que vire um filme. E é isso. Cenas dos próximos capítulos. Bom, gente. Eu queria saber... Ai, mano. Juro. Em qual momento... Em qual momento que a gente passou de um livro hot, desejo e tal... Pra um livro que faz a gente chorar, mano. Juro pra mim não tá dando. Eu sou uma Maria Mole. Faz as coisas, gente. Ai, gente. Eu sou uma Maria Mole, sabe? Porque, meu... Primeiro que assim... Vamos ressaltar que eu acertei uma das coisas que ia acontecer. Também não é tão difícil de acertar, mas vamos ser sinceras. Que ela ia contar justamente o que aconteceu com ela e com o cara. O Daniel, né? Pra ele. E, meu... Mas assim, foi num timing tão perfeito que eu achei que essa autora colocou. Porque, assim... Primeiro, vai ter o jantar lá. E ela tá entendendo que realmente ela gosta do Aaron e tudo mais. E é nesse mesmo momento que ela sai pra ir no banheiro tomar um ar. E aí o Daniel chega falando coisas de babá. Juro, babaca, hétero, top, escroto. Ridículo. Ridículo. É pouco pra esse cara. Falando, ai, eu fico preocupada. Nossa, gente. Como eu odeio isso. Nossa, me lembrou muito uma situação na minha vida. Me identifiquei com a situação. Ele, tipo assim... Ai, eu me preocupo com você se você realmente tá feliz ou não. Mano, aquilo me subiu. Essa cena me subiu na garganta. Juro por Deus que eu... Olha, eu queria rasgar o livro de tanta raiva que eu fiquei... Mas eu dava um soco na boca desse cara. Com tanto gosto. Juro, tem cara que se acha o centro da atenção. O centro da atenção. Mas o que me deixou feliz mesmo é que tudo isso acabou de um jeito tão bom. Que ela, tipo, falou o que ela precisava falar na cara dele. Foi incrível, perfeito. E ainda, ela voltou pra casa e contou tudo pra ele. Ele ouviu, tiveram aquela cena linda. Aí depois foram pro casamento. Ai, gente. E aí... Primeiro que... Só vou comentar um negócio. Nada a ver essa cena do... Ai... Uma câmera do beijo no casamento. Achei um pouco desnecessário. Só que eu acharia mais desnecessário se o primeiro deles tivesse sido na câmera do beijo. Entendeu? Como essa câmera do beijo foi um pontapé pra que os dois percebessem que eles não queriam ter o primeiro beijo deles na câmera do beijo. Que eles queriam que fosse algo real. E algo que significasse alguma coisa pros dois. Ai eu já gostei um pouco mais. Ai eu falei assim... Não, gostei que foi o motivo, o pontapé inicial pra desenvolver esses pensamentos. Entendeu? E não que eles iam se vejar a primeira vez. Isso é um livro bom. Isso é um livro bem construído. Isso é um livro que, ó... Acalenta a alma. Só que aqui é minha preocupação. Segundinho aqui. Bem aqui, um segundinho. Nós estamos na página 357. E tem 444, 441 páginas de história. Então eu tô só aquele áudio. Ok, nesse momento a gente tá feliz e apaixonado. E esse aqui? Pra que que tem esse aqui? Pra que que tem... Pra que que tem mais 100 páginas nessa merda? Por que que já não acaba aqui? Tá bom que tem o Open Day ainda, mas podia ter pelo menos umas 20 páginas a mais. Não. Temos aqui umas 100 páginas. Ou seja, alguma merda vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Se não acontecer, eu volto aqui falando que esse livro não é clichê. E aí eu venho e falo... Galera, surpreendeu. Mas se eu voltar, puta, vocês já sabem o que pode ter acontecido. Achei lindo. Vai ter um hot agora, com certeza. Porque eles quase se pegaram, né? Num lugarzinho ali perto do casamento, né? Porque eles saíram pra se beijar. Foi incrível, lindo, maravilhoso. Perfeito. Mas agora vai ter um hot, provavelmente. Ansiosa, então dá licença que eu vou me ausentar. Tá bom? Pra aproveitar o hot. Daqui a pouco eu volto com a finalização do livro. Tudo que eu achei. Tá bom? Mesmo o alecrim dourado. Lindos. Eu já tô animada, gente. Não sei porquê. Hoje é sexta-feira. Não irei sair. Mas tô animada. E é isso. Tô só comentando com a secessão da família, né, gente? É isso. A gente troca, né? Um abraço forte. É isso. Um beijo. Gente, fiquei, ó... Terminei o livro. Fiquei surpresa com tudo que me esperava. Porque, assim, o que aconteceu? Eu mostrei aqui no outro vlog, né, que eu falei pra vocês. Gente, tá tudo certo. Todo mundo feliz. De repente, de repente, sem página ainda pra terminar o livro. O que mais que ia acontecer? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu pensei assim, bom, pode ser que esse open day aconteça alguma coisa. Pode ser que tenha algum problema lá no trabalho. Porque era meio que isso que a gente tava esperando, já que teve o problema dela com o Daniel. Então, meio que a gente tava esperando também que tivesse algum problema com o Aaron. Pra despertar esse sentimento de não dar certo o relacionamento. Pra poder ter um... Um tchan, né? Um drama ali no rolê. Mas, meus amigos, foi um negócio, assim, muito a mais. E o pior é que eu não achei over, sabia? Eu achei muito bom. Nossa, eu achei bom... Assim, bom foi pouco, tá? Eu achei fenomenal. Achei incrível. Mil vezes melhor do que a hipótese do amor. E eu já gostei muito de a hipótese do amor. Não descarto. Não é que é ruim. Mas é que eu gostei muito mais desse daqui. Achei que esse daqui foi muito mais a minha vibe. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa pra vocês do porquê. Eu gostei muito da Lina. Eu achei ela bem teimosa. No início, ela é bem mais teimosa. Ela continua com essa coisa de teimosa. Mas eu gostei muito dela. Porque eu achei ela muito madura. Depois que ela percebeu que ela realmente gostava dele. Que ele tava fazendo as coisas pra ficar com ela. Ela não questionou o amor dele. Ela questionou um trauma dela, entendeu? Então, tipo assim... Ela não confiar nele nesse quesito por conta do trabalho. Foi super plausível pra mim. Porque é uma coisa que já aconteceu na vida dela. Difícil pra ela de lidar. Até hoje, né? Então, assim... Nossa, pra mim foi muito legal essas construções. Eu gostei muito. Ao mesmo tempo que é clichê. Tem essas reviravoltas legais. Que faz a gente ficar preso no livro. E assim... Eu fico com... Eu fico muito puta com esse Gerald aí. E tudo que aconteceu foi tão bom. Foi bom vendo ela sendo apoiada pela menina do RH. Falando que as outras pessoas também chegaram pra ela. E falaram, viu? A Alina precisa fazer uma queixa. Não sei o que. E ficaram do lado dela. Fazendo com que ela pensasse... Putz, eu não sou errada na situação, sabe? Igual aconteceu com o Daniel, por exemplo. Então, assim... Muito bom. Muito bom. Nossa, gente. Eu gostei muito desse livro. Eu me surpreendi muito. Não tava dando muita coisa pra ele, sabia? Olha como eu sou. Não tava dando muita coisa pra ele, não. Olhava pra ele e falava assim... Ixi, sensação do TikTok ainda, será? Mas olha... Me surpreendeu. E ainda depois de ela ter desistido ali, né? Ela descobriu que o pai dele tava com câncer. Porque... E o que que eu mais gostei? Não foi algo assim, tipo... Ai, ele tá com câncer. Não foi. A gente já vê a construção de tudo acontecendo. Principalmente desde aquele momento em que ele leva ela no leilão. Que é quando ele encontra o amigo dele lá. Jogador de futebol americano. E ele comenta por cima sobre o pai dele. Então a gente já imagina que tem alguma coisa acontecendo com o pai dele. E... Nossa, essa mulher é boa. Eu gostei dessa autora, gente. Será que eu sou muito deslumbrada? Às vezes eu fico pensando isso, sabe? Porque as minhas resenhas são sempre positivas. E eu sempre falo bem dos livros. A maioria, né? Tem livro que não. Tem livro que não tem condição mesmo. Que não vai estar dando. Mas eu sou muito positiva nesse sentido. E eu vejo muita gente criticando alguns livros que eu amo. E depois eu paro pra pensar. E algumas críticas até que fazem sentido, assim. Pro ponto de vista da pessoa. Mas me cativou de alguma forma. Não quero que vocês achem que eu tô mentindo, sabe? Porque eu não tô. Eu tô emocionada, inclusive. Porque esse livro é muito bom. Então, tipo assim... Gente, eu dou aqui o meu primeiro parecer. A minha primeira reação. Os meus sentimentos com o livro. Pode ser que depois eu pare pra pensar e fale... Não, isso é forçado. Isso não é. Mas eu não achei forçado quando eu tava lendo, sabe? Eu não achei nada forçado. A única coisa que eu achei chata foi o começo. Que eu achei que dá uma enrolada, assim. Ela é muito teimosa. Ela não dá o braço a torcer, sabe? É bem chato nesse começo. Ainda assim, achei legal. E achei que combinou com tudo. E o que eu mais gostei também foi a construção dos personagens. Principalmente da Lina, eu acho. Porque se você for ver... Eu achei ela muito madura nos pensamentos dela. Sabe? Depois ela refletindo que aquela coisa de ela arranjar um namorado pra ir com ela... Foi uma coisa totalmente desesperada. E impensada. Ela tem noção disso, sabe? Cara, eu adorei muito. Eu gostei muito desse livro. Muito mesmo. Que loucura. Eu indico muito pra vocês, gente. Esse final também, tudo pra mim. E foi aquela coisa de sempre, né? Que é realidade qualquer. Não existe. Então é por isso que a gente se afunda. Esse livro, ele foi perfeito. Ele teve a dose de amor necessária. A dose de gato e rato necessária. Enemies to lovers. Briga. Drama. Teve a quantidade ideal de partes cômicas. De partes engraçadas. De referências da cultura pop. E teve também a parte necessária de coisas suficientes pra gente parar e desacreditar no homem da realidade. Então assim, o livro perfeito pra qualquer bookstã, né? Pra qualquer pessoa que gosta de romance. Olha, realmente o TikTok tava certo. Ele realmente faz sentido ser uma sensação. Porque é muito bom esse livro. Eu amei pelo menos. Nossa, incrível, incrível, incrível. Uma delícia de ler. Sabe uma coisa que eu gostei também do livro? Eu gostei que, embora tenha tido essa coisa de desavença deles no finalzinho. Que foi o ponto ápice pra eles meio que darem uma separada. E entenderem que eles querem ficar juntos. Eu ainda assim, gostei dessa parte. Porque eu achei necessária pra que fechasse bem, entendeu? Eu ficaria meio brava se fosse uma outra coisa. Mas essa ficou tão linda. Isso daqui daria um livro perfeito. Um livro perfeito. Um livro não, é? Que louca. Esse livro daria um filme perfeito. Eu acho que vai virar filme, né? Se eu não me engano. Se for virar filme, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Vou pedir pro Henrique deixar aí na tela. Gente, muito bom. Valeu a pena. Cinco estrelas dei pra ele. Lá no meu cube. Inclusive, me sigam no Scooby. Tá aqui na descrição pra vocês, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Deixem aí nos comentários outras sugestões de livros hypados. Pra eu fazer aqui nesse quadro, né? Acredito que o próximo seja Todas as Suas Imperfeições. Porque é um livro que já tem aqui na minha estante. Eu quero muito ler. Muita gente falou bem dele. Nesses últimos tempos. Em breve vai sair vídeo sobre esse daqui também. Que é Para o Lobo. É uma fantasia nova. Que a editora Suma me mandou. Eu tô louca pra ler. Até porque tem Hot Slow Burn. E é uma fantasia dark. Então eu tô bem curiosa pra ler. Já tô começando hoje, inclusive. E fica aí no canal. Se inscreve pra não perder esse tipo de vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo. Pode ser que você goste da minha playlist. Lendo livros hypados. Do TikTok que tá aqui em cima pra vocês. Ou você também pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal. Que tá aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar nessa fotinho e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.